O que é o vídeo clube do Piauí? De substituir aquele tipo de negócio e o prédio fica abandonado até que vem alguém e compra o terreno para transformar em estacionamento. E assim vai se perdendo a memória, a cultura e a história da cidade de Teresina. Uma coisa que a gente vê muito também em Teresina hoje são essas pichações que o pessoal faz durante a madrugada. É uma verdadeira comunidade de pichadores. Eles se reúnem, se juntam e só andam em bandos. Por isso é que eles conseguem, nas horas mortas da madrugada, atingir esses lugares bem difíceis. Bem no alto dos prédios e tudo, eles conseguem fazer essas pichações. Você vai ver ali uma pichação em todo lugar, em todo lugar eles fazem. Aqui é a Avenida Frei Serafim, uma das avenidas que tem uma grande história, que tem uma grande arquitetura, bem retratada no livro do professor Matias Matos, que se chama exatamente Frei Serafim, mas é também uma das vias públicas de Teresina mais desfiguradas. Muitos prédios já foram destruídos. Estamos passando agora em frente ao prédio do DER, edifício Chagas Rodrigues, que foi construído no início dos anos 60 e que tem uma arquitetura bem própria, bem inovadora para a época. Cruzamento aqui da Avenida Miguel Rosa. Olha esse prédio aí, totalmente pichado e totalmente fechado também, abandonado. Olha aí, prédios, inúmeros prédios abandonados, numa área bem valorizada da cidade, numa área nobre chamada de Teresina, que é a Avenida Frei Serafim. Agora você vai a outro prédio abandonado. E assim são muitos. Ali é uma estrutura pichada, não é um prédio abandonado, é um prédio pichado. Aqui funciona a Defensoria Pública do Estado do Piauí. Já funcionou muita coisa nesse lugar. O Horto Mercado do Minho Monteiro, depois o Espaço Cidadania, e agora a Defensoria Pública do Estado. Aqui em Teresina nós temos muitas pessoas aí, que são senhoras da Venezuela, que vivem nas avenidas, nas ruas aí, numa situação de extrema dificuldade. Eu estou sem nenhum centavo aqui. Acho que não tem nem moeda. Aqui é a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Bem nessa esquina aí, à sua direita, tem o espaço do Jockey Club do Piauí. Era um dos espaços mais nobres, realmente nos anos 50 e 60, até o final dos anos 70. Era um angico branco. Bem aqui tinha um angico branco, nessa esquina aí. Vou tentar mostrar para você aqui. Estão fazendo aí essa construção. Isso aqui é cruzamento da Avenida Jockey Club com a Nossa Senhora de Fátima. A cidade está se transformando, é importante que se transforme para melhor. Aqui, esse angico branco, houve uma grande demanda, um grande debate dos ambientalistas sobre essa situação aí. Finalmente foi derrubado, foi cortado. Quando o dinheiro chega, o capital chega, o meio ambiente não resiste. E os ambientalistas também não. Todos silenciam. Principalmente aqui. Aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, como de resto em toda a cidade, o que mais tem nas esquinas é isso aí. Farmácias, estabelecimentos farmacêuticos. Parece até que na cidade todo mundo vive doente. E ali tem outra. Você já observa aí outra farmácia. Bom, pessoal, estou devendo aqui uma rápida explicação que eu falei sobre Videoclube do Piauí. Muita gente deve estar se perguntando, mas afinal de contas, o que é Videoclube do Piauí? Videoclube do Piauí é uma locadora de vídeo onde se concentravam todos os grandes lançamentos naquele tempo do videocassete. Você tinha uma fita em VHS, que eram os filmes. Lançava no cinema, daqui a três, quatro meses, às vezes seis meses, vinha a aparecer na Videoclube do Piauí. E a Videoclube do Piauí era a mais famosa videolocadora de Teresina e, consequentemente, do estado do Piauí. Começou a funcionar ainda nos anos 80 e ganhou o seu auge nos anos 90 com a popularização do videocassete. Mas entrou em declínio com o surgimento do DVD e agora com o streaming nem DVD nem VHS. Ok? Então, esse é o Videoclube do Piauí. Ali, a senhorinha que não aceitou La Plata. Na verdade, não é o problema de La Plata. Ela não queria ser filmada. Está lá ela com o garotinho. Ela anda com o garotinho. É venezuelana. O sistema venezuelano é tão cruel que as pessoas têm medo. Eu conversei com uma jovem de Fortaleza, que também era da Venezuela, e ela morria de medo de ser identificada ali. Porque ela acha que toda pessoa está a serviço do governo venezuelano para perseguir e tal. Ela disse que era um jornalista, queria fazer uma matéria sobre a realidade que eles viviam lá e tudo. Mas ela não aceitou falar. E essa senhora aí, na hora que eu apontei o celular para tentar gravar alguma coisa com ela, ela já foi logo saindo de perto. Olha ela aí. Olha aí ela. Bom, estamos passando aqui por sobre a ponte JK. Desse lado, você observa a grande quantidade de prédios. Todos esses prédios, eles surgiram nos anos 90, que foi o período da chamada verticalização aqui em Teresina. Período de maior desenvolvimento imobiliário da cidade, com o surgimento desses prédios, que são prédios de alto luxo. O grande problema aí é que todos os dejetos, ou a grande maioria deles gerados, são jogados diretamente das águas do rio Poti, sem qualquer tipo de tratamento. Não é porque não exista o tratamento. O tratamento existe, é porque não existe manutenção da Agespisa. Nós estamos passando pela Agespisa, que passou ali, bem à nossa direita. Não tem tratamento, portanto, problema. Olha esse cruzeiro aí da Avenida Freire Serafim. Esse espaço aqui foi o que gerou aquela polêmica do doutor Alberto Silva. A estátua do doutor Alberto Silva e o Ministério Público Estadual. Esse é o canteiro central da Avenida Freire Serafim. E esse é o lugar que os terezinenses consideram mais atrativo em Teresina, que é exatamente a Avenida Freire Serafim. Isso aí eu estou dizendo porque quando, na Rádio FM Cultura Teresina, nós fizemos enquete e houve mais de 500 participações e nessas participações as pessoas disseram que Teresina é o melhor, aliás, que a Avenida Freire Serafim é o melhor lugar de Teresina. A gente vai contar um pouquinho da história do Freire Serafim de Catanha. A gente vai contar um pouquinho da história que a Avenida Freire Serafim de Catanha é o melhor lugar de Teresina. A gente vai contar um pouquinho da história que a Avenida Freire Serafim de Catanha é o melhor lugar de Teresina. que a Avenida Freire Serafim de Catanha A Avenida Freire Serafim de Catanha